E aí Mais uma vez aí, meu celular gravou sem áudio, mano, conheci esse cara no rolê, da onde? A gente tava, tava aí o MC Kevin, indo pra adega dele que ele lançou, e o cara falou, mano, você é o Toguro, mano, eu falei, sou eu, Toguro, acompanho seus vídeos, moro ali na quebrada, tudo mais, moro aqui na rua, tem uma casinha ali, caralho, mano, te acompanho, caralho, Toguro, você é zica, mano, aí ele ligou, ele é o Kevin, pá, ele falou, mano, Toguro, eu te acompanho, acompanho sua mansão maromba, pá, tô aqui na rua, tudo mais, aí meu celular toca, não sei se foi isso que também que bugou o áudio, e acompanha aí, que saiu o outro áudio do vídeo, peraí. Eu queria de verdade. Você usa os bagulho, você usa os bagulho? Oi, uso, brother. O que você usa? Uso os bagulho, no momento, cara, tô usando uma maconha e também tô usando cocaína, entendeu? E pra parar com essa cocaína aí? Mano, pra parar, eu só dou oportunidade. Eu também já usei, parei, pá, você também pode parar. Não, só tem uma oportunidade, brother, porque eu preciso de uma oportunidade pra estar mostrando pra minha família que eu tenho capacidade, entendeu? E não só pra eles também, que eu tenho dois filhos, entendeu, brother? Pode marcar a localização aí, pai? Já, aqui, já. Pai, vai ficar aqui, né? Eu marquei a localização aqui, ó. É isso, brother, aí, eu vou tá, mano, porra, você é louco, cuzão. Você não tem número não, cuzão? Verdade. Não tem telefone não, pai? Mano, não tem um telefone, brother, não tenho nenhum telefone, entendeu? Tá suave. Mas qual é o seu nome, mano? Oi, meu nome é Aisla. E seu vulgo aqui? Oi, meu vulgo aqui é neguinho, Aisla neguinho, é, isso mesmo. Nós vai te achar, pai. Já se ligar. Confia? Ô, eu confio, mano, acredita, ó, mano, não vou nem dormir direito, vou sonhar com isso, não vou sair daqui, pai. Mandou a localização pra nós? De verdade. Tamo junto, pai, é nóis. Tamo junto, de verdade. Aí, mano. Cadê o Kevin? Soltou a onça? Soltou a onça, brother, você é louco aí, ó. Ah, é lá, por isso o Kevin, pai. Tamo junto. Salvou, tamo junto. É nóis. Figão. Bro, você é nóis. Caralho, pai, qual a chance do moleque da rua conhecer nós, pai, sem celular, sem porra nenhuma? Você vê, hein, mano? É Deus, pai. É Deus. É, eu vou te esperar, pai. É verdade, eu vou te esperar, mano. Mas se não é salvar a vida desse cara? Foi Deus que colocou vocês no meu caminho, pode ir para, mano. O que falta pra mim é a oportunidade. Olha o que eu vou falar agora, foi Deus que colocou vocês no meu caminho. Amém. Caralho, pai. Cala lá, mano, que tá felizão, mano. Felizão, mano. Meu, você viu? O que falta pra mim é a oportunidade pra me mostrar pra minha família que realmente eu sou capaz e vou mudar, né, mano? É, tio. Ele não falou grosso, né? Não. É pra tirar um carro, rapaz, da cocaína. Ah, meu, é academia, mano. É academia. Eu falo que eu também já caí no... Já usou, pai, essa parada aí? Já. É forte? Já, já. Eu usei pra caralho, já me acabei. E o que que fez parar? Treino, foco, meu objetivo, minha mente, minha família. Você falou uma vez pra mim que você viu você se afundado, pai. Você falou pra mano, se eu não paro... Se eu não parasse, pai. Se eu não parasse, pai. Acho que valeu. Eu também. Foda, mano. Musculação salvando vida aí, pai. É, eu tô falando. É isso, musculação. Caralho, o cara tá pulando até agora ali, pai. É, eu vi, cara. Então, galera, que legal. Tamo no carro do Kevin. Ele deixou o carro com a gente. Foi resolver uns B.O. dele lá. Hoje foi modo turnê, modo... Conheci um pouquinho aí do trabalho dele. A gente foi na adega que ele tá inaugurando. Depois a gente foi pra outro pico, outro pico, outro pico, outro pico. Tô chegando em casa. E hoje ele vai treinar pra gente. Vai pegar... Na hora que ele acordar, ele vem pra Mansão Maroma. Tô chegando também. Hoje foi um dia difícil pra mim. Tava com a cabeça a mil. E acabei me desestressando aí. Graças a ele, pai. Ele que chamou, falou, vamos ali, vamos, vamos. E acabei me desestressando a cabeça. A pureza. Essa é a pura. Esse é o puro, filho. Esse é o sonho da favela. Esse é o sonho do favelado. Pega a visão. O sonho da quebrada é ter um Range Rover, mano. Tá ligado? Mano, eu amo minha Q3, mano. Essa é a pureza. É um carro, mano, que representou no canal. Representou no meu trabalho. É um carro que utiliza pro meu trabalho. Vai e volta. Tá indo pra baixada. Tá indo pra praia. Entra em favela, em beco. Mano, entra em qualquer lugar. Tá filmado até o talo. Mano, é um carro que representou na minha vida, mano. Bem melhor que o Corolla. É um carro alto. Audi, patrocina nóis. Quem sabe, mano? Sabe? E o sonho da favela. Eu já sonhei em ter um Range Rover normal. Com o teto, tá ligado? Panorâmico. Por isso que veio até a Q3 com o teto. Pra tentar chegar próximo ao Range Rover. Então, eu tava vendo o preço da Range Rover sem teto. Tipo, sem teto, sem ser conversível. É bem mais caro que a Q3. Por isso que eu fui na Q3. Mais tranquilo, mais humilde. Era pra eu ter um carro conversível. Mas eu resolvi segurar e investir nos empreendimentos que eu tô investindo na praia. Quando eu digo que eu sou favelado, mano. Eu nunca passei fome. Tá ligado? Nunca favelado. Sabe? Morar em barraco. Eu sempre moro. Eu nasci nessa casa. Mas não tinha esse terreno. Aqui era uma... Pé de árvore. Uma manga. Um pé de manga. Aqui sempre foi árvore, árvore, árvore. A gente não tinha nem portão. Não era assim, não. Era portão de... Véio. E eu morava ali, ó. Três cômodo. Era de telha. Quando chovia, molhava. Lembra até hoje, mano. Que era minha mãe colocando balde. Nós colocando balde. A gente não gostava muito que chovia. Que ficava... Molhava tudo, tá ligado? Porque pelo fato que a gente colocou... Depois que trocou pra laje, a laje trincava tudo. E a gente não tinha... Mesmo com telha, era mó beofa. Sabe? Então... Quando eu digo que eu sou favelado, mano. Pobre louco, sabe? Espírito de favelado. É que é espírito de quebrada. Espírito de vila. Aqui essa rua. Era de barro, mano. Essa rua era de barro. A rua lá era de barro, tá ligado? Então, quando eu digo que eu tô favelado. Que eu sou espírito de favelado. Que eu gosto de hand-rover. Sonho da minha... Deu... Meu sonho era ter um estilo com teto, mano. Sabe? Era ter um estilo com teto. Sonho da quebrada hoje é ter uma hornete. Só que o sonho da quebrada hoje é ter uma hand-rover. Então, passa uma hand-rover aqui. Eu mesmo falo, mano. Caraca, que top, mano. Sabe? Eu nasci aqui. Não quero me mudar daqui, sabe? Não quero mudar minha quebrada da minha comunidade. Eu só quero ser feliz aqui. Ter os meus negócios. Ter minha casinha da praia. Ter minha game house. Ter meu empreendimento. Eu tô investindo no game. Vai dar certo isso, tá ligado? E hoje, galera. Eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão e reconhecer meus erros. Eu errei. Tô errando. Meu conteúdo tá falho. Meu conteúdo tá repetitivo. Meu conteúdo tá fraco. Eu trombei o moleque hoje. Bêbado. O moleque tava bêbado, mano. Chapado. Mas ele me pegou de canto. Me deu um tapa na orelha e falou. Tô guro. Tô bêbado, irmão. Mas aí, eu te acompanho desde... Da época que você tinha o Celta e você ficava falando. Você é louco, meu irmão. Não. Não é agora recente. Mas ele ficava falando. Mas desde a época que você é louco. Que você falava do carro da sua mãe que arrumou e tudo mais. Então eu te acompanho desde quando você criou o canal. E eu sei onde você tá olhando. Me deu outro tapa. Bêbado, moleque humilde, pera no chão. No meio da cidade, estira a dente. Se eu dei atenção, tá ligado? Então eu reconheço o meu erro. Ele me deu uma... Eu ouvi o meu seguidor. Eu ouvi, escutei. Sabe? E ele falou. Tô guro, você tá errando no seguinte ponto. Pum. Você não tá tendo tempo pra fazer o que você fazia antes. Não tapa na cara. Pum. Essa parada de você ir pra praia, voltar pra praia. Ir pra lá, patrocinador, tudo. Você não tá tendo tempo de... Você não tá tendo tempo nem, mano. De fazer isso, um monte de coisa. Aí eu falei. Caramba. Eu tenho 200 cestas básicas em casa. E eu não tive tempo de levar na quebrada. Eu tenho 200 cestas básicas ali, Félix. Você fala que é mentira. Que ela fala. Pô, vai comprar cestas básicas agora pra doar. Vou pegar a chave pra vocês aí. Eu tenho 200 cestas básicas ali. Eu tenho... Um monte de tapioca que eu pedi pra tapioca pra eu dar na manhã da quebrada. Um monte de tapioca que eu pedi pra eu dar na manhã da quebrada. Sabe? Tive coragem. Sabe? De sair e colocar na montanha igual eu fazia antes e dar. Nesse dia eu fui quatro vezes no Nicolas, mano. Sabe? Então eu não tô tendo tempo nem de ver um moleque que eu curto, tá ligado? Um moleque que é o pureza do meu coração. E a mãe dele me mandou mensagem esses dias. Que eu postei no meu status desse do WhatsApp. Eu queria ter um filho. Ele falou. Parece que ela vai ter mais um. Eu tenho, inclusive. Eu vou ver. Tem um presentinho pra levar pro Nicolas. Um chocolate pra levar pra família dele. Foi o dia das crianças. Eu não tive tempo de levar. Vou levar hoje. E ela falou, mano. Vem, eles estão com saudade. Tá ligado? E eu fui esses dias. Só que vou de novo. Se ela precisar, mano. Pedir. Eu fui porque ela pediu na minha correria. Entendeu? Então eu reconheci meu erro. Sabe? Eu tô fazendo esses empreendimentos na praia. Que é na condomínio. Mas é a Game House. Que eu vou acertar. Olha o canal da Game House que tá indo. E o canal da mansão. Mas eu vi. Meu conteúdo tá repetitivo. Ele me deu outro tapa. Eu falei, mano. Pá. Muda seu conteúdo. Volta a essência. Volta a treinar que você tá gordo. E eu falei, mano. Que eu tava de regata, filha. Então hoje foi um dia que eu recebi. Pedir perdão pros meus inscritos. Pedir perdão pros meus seguidores. E galera. Sempre que vocês comentarem. Sempre no erro eu sou errado, né, mano. Tipo assim. Não há treta. Um exemplo. Eu parei de colar com tal pessoa. Eu não sou errado, filha. Nenhum momento eu sou errado. Porque eu tô na minha quebrada. Na minha casa. Não tô indo na casa de ninguém. Não tô indo. Treinar. Nem na academia dos outros. Sabe. Na academia. Eu treino só na minha. Fico só com o meu pessoal. Então muitas vezes eu me afasto das pessoas. Porque as pessoas. Eu dou a mão. A pessoa que é meu braço. Minha perna. Meu. Tudo meu. Tá ligado. Então. Quando eu afasto das pessoas. Pô. Você não tá dando moral com tal pessoa. Tal, tal, tal. Muitas vezes. É uma tretinha que eu me afasto. Pelo fato que eu vejo que a pessoa tá indo na maldade comigo. Tá ligado. Porque eu dou a mão. A pessoa que é o braço. Que é a perna. Até um determinado momento eu dou o braço e a perna. Mas depois fica chato. Então quando eu erro. Quando você fala. Pô. Você não tá dando moral. Você não cola. Não cola. Porque a pessoa fez maldade comigo. A pessoa. Então. Nunca fala. Pô. Toguro. A pessoa. Você usou a pessoa. Você usou Beltrano. Ciclano. A pessoa. E agora jogou fora. Cuspiu. Tá. O cara arrogante. Não. Fé. Por trás das câmeras. Né. Você vê quem é quem. Muita gente fala. Pô. Por trás das câmeras. Você vê quem é quem. Do Toguro. Esse moleque é isso. Aquilo. Aquilo. Galera. Eu sou uma pessoa que liga uma câmera. Grava e posto. Eu não tenho muito tempo pra pensar em ser mentiroso. Tá ligado. Eu sou a pessoa. Tenho os meus erros. Eu tenho meus corre. Eu tenho a minha correria. Então muitas vezes a pessoa vem aqui na porta. E eu falo. Não consigo atender. Tchau. 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 E muitas vezes a pessoa não entende. Teve um caso esses dias. Recentemente. A pessoa veio aqui em casa. Querer mexer com funk e tudo mais. Eu falei. Irmão. Não mexo com funk. Desculpa. Eu não trabalho. Eu tô ajudando o Feijuca. Tal. Os moleque. Mas eu não trabalho. O canal Quebrada Canta. Meu primo que tá tomando conta. Eu tô focado em outras paradas. Aí ele insistiu. Eu falei. Não. Desculpa. Eu fui. Meio que entre aspas grosso. O cara me fez uma postagem. Falando. Mano. Foi lá no Toguro. Então a pessoa vem até minha casa. Sabe aquilo. E eu não sou. A galera fala. Pô. Por trás das câmeras é isso. Aquilo não. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou filho de uma pessoa normal. E eu tô aqui pra pedir perdão. Eu tenho que ter o espírito mais na mera no coração. O espírito do na mera no coração. Peço perdão. Tô errando no meu conteúdo. Eu reconheço. Não tem algoritmo. Não tem nada. Ela fala em minha. E pra eu voltar. Eu tenho que trabalhar. Fazer o que eu fazia. E continuar sempre lembrando de onde eu vim. E o que me fez tornar o que eu sou hoje. É isso aqui. É a essência. Motivação. Motivação que eu tô postando todos os dias no Telegram. Então porra. Falta motivação nos seus vídeos. Sim. Tá no Telegram. Tá no meu Facebook também. Na página. Tô postando vários vídeos pesados de motivação. Não posto nada de jeito errado no meu Facebook. Não que eu posto coisa errada aqui no meu YouTube. Peço perdão. Reconheço meus erros. Reconheço que eu tô falhando. Reconheço que meu conteúdo tá repetitivo. Vou tentar ao máximo fazer conteúdo essência. Conteúdo raiz. Desculpas. Perdão. Errei. Tô errando. Né. O cara me deu outro tapa. Pá. Eu sei que você tá investindo. Tô. Mas dá valor no seu canal. Dá valor na sua essência. Você pode investir? Pode. Legal. Mas dá valor na sua essência. Então por isso que galera. Eu reparei isso já tem um tempo. Eu vou na baixada. Já quero subir. Então eu vou lá. Resolvo meus B.O. Coloco em dia. Você vê que o canal já tá andando sem mim lá. Canal de game eu vou investir mais. Inclusive eu vou investir no canal. Num time de Free Fire. Competitivo. O Serol tá me ajudando. A galera do Free Fire tá me ajudando. O Erat tá me ajudando. Cruzeiro. E Esports. Tá negociando uma parada, mano. Enorme comigo. Galera que tem noção. Cruzeiro. E Esports. Sabe. Então é muita coisa que tá acontecendo. Muita coisa. Confesso pra vocês que hoje não foi um dia legal. Não foi um dia bom. E eu tava compartilhando com o Kevin. Que porra. Tô meio triste hoje. Pum. Fui ver os comentários dos meus vídeos. Só paulada. E sempre. Sabe. E eu tô triste. Eu tô triste. Mano. É confiante. Tô triste. Sabe. E ele falou. Vamos ali. Vamos na minha adega. Montei uma adega. Vamos ali fazer um rolê. Tá. Fui com ele. Foi nos... Me desestressei pra caralho. Virei até DJ, mano. Tá no meu Instagram. Nos stories. Eu sou um ser humano, galera. Apanho. Sou de sangue. Erro. Peco. Traio. Sou ser humano. Assim como você, sabe. Então. Eu erro pra caralho, mano. Sabe. Então tem jeito de você falar com quem erra, sabe. Tem um jeito de você dar um tapa na cara e xingar e chamar de tudo quanto é jeito. E você perde a razão. E tem um jeito de você falar, mano. Você tá errando nisso e nisso e nisso. Muda. Tá ligado. Muda ou me afasto. Então, galera. Às vezes eu vou errar. Mas não precisa tacar a foda-se na minha tapa na minha cara. No erro. Ah, o Toguro é arrogante. O Toguro é malo. O Toguro é ganancioso. Sabe. Eu aprendi o valor do dinheiro quando minha mãe morreu, mano. Tô sendo sincero aqui. Olhando o seu olho e falo. Aprendi o valor do dinheiro. Hoje eu sou um cara, mano. Tá vendo o quanto de luz aí? Dois pau de luz. Eu não peço nenhum 30% porra nenhuma de ninguém que tá aí na mansão, tá ligado? A pessoa vem, tá junto e sai falando mal ainda por trás aí em rede social, tá ligado? Falando que é humilde, pá. Que não dá pra fazer acontecer. E eu tô gastando. Só eu sei o que eu gastei pra... Cheguei do meu bolso. Coloquei na mansãozinha pra galera tá aí. Poderia muito ter colocado dinheiro no bolso. Eu quero um real desses caras. Da galera que tá aí. Eu quero só ajudar, sabe? Óbvio. Tem conteúdo, pá. Tá sendo legal? Tá. Mas mano, dinheiro pra mim é outra fita. Eu tô fazendo a parada porque eu gosto, porque eu quero. Do mesmo jeito que eu tô pegando vídeo no começo gravava e postava, eu tô fazendo agora. Sabe? Eu sou um cara que não para. Eu sou um empreendedor nato. E não é porque eu sou um empreendedor que eu sou ganancioso, penso em dinheiro, blá, 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 blá. Todo mundo pensa em dinheiro, óbvio. Quero ter meu dinheirinho, chegar na gringa, tumultuar. Quero sobrar um dinheirinho, comprar meu conversivo pro canal. Sabe? Quero andar de Q3. Quero ver minha família feliz. Então galera, tô aqui pra te pedir perdão. Reconheço meus erros. E é isso. Perdão. Espero que vocês me dê puxão de orelha quando eu tenho que puxar a orelha. Mas no modo tranquilo. Eu sou um ser humano. Hoje foi um dia pesado. Pra mim não foi um dia legal. Não tá sendo legal esses dias. Eu reparei. E ele me deu outro tapa na cara. Pum. E eu reconheci isso porque eu tava sentindo isso. Eu não tô me sentindo legal em postar os vídeos, em gravar os vídeos. Não sei. Não sei se eu tô ficando velho. Não sei se eu tô ficando estressado. Não sei se eu tô, sabe? Estresse mental. Não sei, galera. Não sei se é correria, muita cobrança, muita dívida. Esse dia eu fiquei pressionado. Entrei numa dívida. Que eu fiz as contas. Eu falei, mano, será que eu vou conseguir pagar isso? Chegou isso, 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 aquilo. Inclusive eu nem vou mais falar em valor. Então muitas vezes você vê o quietinho, o triste nos vídeos, galera. É, sabe? Eu tô passando por uma situação difícil. Mental. Envolve sentimento. Envolve pessoas. Eu só tenho sentimentos. Você sabe disso, Félix? Eu tenho sentimento. Eu gosto de alguém. Eu amo. Sabe? Então às vezes você tá ruim, mano. Você toma o pé na bunda e tá aí. Não que eu tenha tomado o pé na bunda. Mas às vezes você briga com alguém que você gosta. Às vezes você quer ficar com alguém, mas não rola, sabe? Então eu fico triste muitas vezes. Tenho dívidas, sabe? Entrei em várias dívidas aí agora. Não que eu tô quebrado, mas eu tô pagando. Mas eu fico naquele pensamento. Você também fica. Puta, salário caiu pela metade. Será que eu vou aguentar? Será que vai dar conta? Pum, pum, pá. Lembrando que é a primeira semana que aconteceu, sabe? Então eu tô indo... Desculpa, perdão, reconheço. Vamos trabalhar, vamos pra cima. E é isso, Felas. Quem sabe um dia a gente tem o nosso carrinho aí de novo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.